Sou Fischerman, Junior Clark, vou mostrar para a turma toda aí que chegou a encomenda lá do nosso restaurante Botequim Salamares, a encomenda das camisas da fábrica Sou Fischerman. Vamos lá, porque nem só de pescaria que vive o pescador. Vamos ver. Vamos! Abri, e dá sua faca aí, Gabriel. Eu vou abrir a caixa aqui. Tá bom. E mostrar para a turma toda que... A fábrica Sou Fischerman fica lá em Guarapari, mas entrega para o Brasil inteiro. Cuidado com a mãe que eu estou mexendo com a faca, Gabriel. É um amigo que eu conheci lá na pescaria e ele já faz camisas para o Brasil inteiro. E essa aqui vai lá para o restaurante. Vamos ver. Vamos ver. Será que ele botou algum presente aqui dentro? Vai ter um bico. Será que tem um sorvete aqui dentro? Não, mas e... Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir. A criançada gosta de ver presente, hein? Bora aí. Mais um lindo aqui, calma. Está bem fechadinho, bem lacrado. Não pode mexer com faca não, Gabriel. Ele já mexeu. Super perigoso. Eu já mexia. Será que eu já cortei uma camisa lá dentro? Não. Vamos lá, hein? Calma, calma, gente. Deixa a turma ver como é que vem tudo bonitinho. E, ó, é assim que a gente vai fazer. Vamos colocar todas aqui. Olha que legal. É para nós, cador. Olha que legal. Calma, calma, calma. Vamos pegar uma só e vamos abrir uma do tamanho de vocês. Cara, muito legal a embalagem. Personalizada a embalagem. Olha que legal. Tem até o... Como que abre? Olha, um botãozinho aqui. Calma, meu filho. Vamos ver aqui qual o tamanho que eu preciso para te mostrar. Vamos abrir uma aqui, que eu não consigo ver o tamanho. Eu vou abrir. Para a turma ver a qualidade da camisa. Ah, a sua é essa daqui, Gabriel. Essa pequenininha aqui, ó. Então, chegou a camisa. Posso provar? Vamos colocar no Gabriel. Vai, Gabriel. Vem aqui. Deixa eu colocar. Não, pai. Vamos esconder. Aqui mesmo, aqui mesmo. Dá para a garota. Vai, senão o vídeo vai ficar muito... Muito grande. E acho que é meu. Ali, ó. Ai, que maneiro. Vira, vira. Vamos dar um giro. Virou, virou, virou. Fica olhando não, pai. Baixa essa camisa aí. Isso. Então é isso, pessoal. Sou o Fischer, mas é fácil achar o número, não é? Está no Instagram. Junior Clark. Show de bola. Vou colocar a mídia. O funcionário vai estar usando. Atenção, atenção. São as fotos, tá? Putz, muito legal. Fiquei muito satisfeito. Muito satisfeito.